Respira em fundo e sente o ar nos pulmões Tirar notícias da mente e se perder reflexões Porque tem coisa demais querendo te ver sucumbir E tem pessoas demais querendo te ver desistir Rola o medo de cair, mas o de vencer é maior Seja tua fé o pilar que te move menor Antes de tudo isso a gente esqueceu muita coisa Como abraço, sente o valor real das coisas Há quanto tempo não rola aquele abraço E quem se ama? Há quanto tempo aquela ligação dizendo que ama? Seja prova, castigo, momento ou som A lição que ao passar a tormenta saibamos ouvir o coração Faço o melhor que puder pra ser melhor a cada dia Valorizo as pausas que vem antes da correria Eu já perdi tanto tempo longe do meu filho Eu sempre faço o possível, mas ainda parece vacilo Porque quando o mundo para é hora de olhar pra cima Reaprender a aprender, valorizar a família Alguns estão bem, nem outros não Alguns respiram e outros não O Ministério da Saúde divulgou o balanço mais recente de casos Até o momento são 2.347 mortes e 36.599 casos confirmados Segundo esses dados, são 206 óbitos e 2.917 casos Chega de reclamar, vamos dar a volta por cima Era emergencial, olha o tamanho da fila Só ter arroz e beijão pra alguns é algo banal Olha o teu ego, irmãos, alguns dores sobre o jornal Capital que girava, mal resolve esse problema Não seja escravo mental e se livre dessas algemas Falaram que queriam, agora falam que presta Era de lives, fake news, se isolar não é fazer festa Acho que tem mais em jogo do que ouvir a razão Se isole porque se ama até ter a solução Nesse momento, em casa, seja teu próprio sensei Retorne como um apenic, ser melhor Esse lei, depois de tudo que passa, devalora um abraço Tenha coisas boas, refaça os velhos passos Esqueça desigualdades, olhe por teu semelhante Valorize cada pessoa, mas cada um é brilhante E no futuro teremos o que dizer pós-geração Que em meio a tanto caos, fizemos revolução Subimos de 47 para 59% O isolamento social Uma conquista da população Uma conquista das pessoas de bem Uma conquista da medicina, da ciência E daqueles que querem a vida E querem viver E querem permitir que outras pessoas Tem barulho demais Dizendo coisa demais E nada delas faz bem pra você Nada delas faz bem pra mim Só contam o que acontece de mal Só nos dão notícias ruins Seja você mesmo A tua própria fonte de informação